Oi pessoal, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês, aqui é o canal assistindo, é, o Pratim Espiro, vim convidar vocês para assistirem os nossos canais do YouTube, é, você fica lá e você vai ver o Pratim Espiro no canal do YouTube, Pratim, para, dá licença aqui, estou falando aqui do YouTube, rapaz, sai daí, tem o canal do Pratim Espiro, tem o canal da família Pratim Espiro, é sensacional, esse dedo não, não é meu, é bom. Ai, Ai Tin, vem, fiquei a Tin, para, você estragou tudo a Tin, não, não estraguei nada, eu estava falando do YouTube, ai meu Deus, está chovendo lá no canal, está chovendo, está chovendo de crianças assistindo, papai, mamãe, babá, babá, de todas essas g습as, de 0 a 150 anos, 300 anos, 300 anos, 242 pessoas amigas, cara, e a pessoal está curtindo os vídeos da brick�ons de rodas, é now a Tem aqui de Natal, né? Tem Natal. Tem também de Carnaval. Tem Carnaval, você esqueceu aquele de festa junina. Festa junina. Tem também aquele dos bichinhos, a coisa mais linda do mundo. Então, procure aí todos os vídeos do Atim Espirro nos nossos dois carnais. É o canal Família Atim Espirro e o carnaval Atim Espirro. Às vezes você tem que sair na rua pra não tá procurando, né? Não, entendeu? Tem um monte. Na internet. Na internet? Você põe lá YouTube Atim Espirro e vai aparecer a gente lá. Sem sair de casa, sem sair de computador. Tem mais de 100 vídeos, uma festa pra você. Curtir junto com toda a sua família. E não se esqueça, hein? Curtindo o canal, se inscreva também, tá legal? Sim, mesmo. E ó, 2020, 2020 tem muitas novidades pra vocês, né? Aguardem. É isso aí. Um beijo do Atim. É um beijão do Espirro no fundo do seu coração. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.